Não vai perder a morte Vão dar-se com isso Vão dar-se com isso Vão dar-se com isso Vão dar-se com isso Aqui está muito longe, cara Está bem, está bem Achei mais para aqui um pouquinho Achei mais para aqui um pouquinho Assim aqui Já está mais ou menos por cima É o destino, coitado Pior é que ele vai subir e o resto é treta lá Vai, vai Estou bem, está indo lá É que caralho Já foste Já foste Já foste Já foste Sabes o que é que foi? É aquele momento É aquele que tem que levantar Já ia Olha até ele também Não vai ter tanto Ai caralho, ai, já foste Também eu foste é algo Ai só foste Ai eu tenho que levantar Olha cá caralho Não vai ter tanto Não vai ter tanto Vai ter tanto Enfrenta o Marinelle! Se ele sobe ninguém do carro. Já desistiu? Já desistiu? Ele é como um gato! Já desistiu? É! Atá! Quero que os pijanos deixe! Vai perder a moto toda o rapaz! Vai arrancar ali! Vai arrancar ali! Vai, vai… Vai, vai… Tchau! Tchau! E agora já sobe! E agora? Vai ganhar só os estilos aqui de cima! Só lhe voltam para mim e pegue-me que é! E agora? É para ir ver não é aquela! Olha os estilos aqui! Oh caralho! Já está a virar para baixo! Foda-se! O tal não é arregadou aí de baixo! Parece que foi abaixo outra vez, não? Está! Estaria mais a ferver! Marinel! Marinel! Oh Marinel! E segunda! E agora vai para trabalhar! Já engatado! Já está a chegar onde o todo não chega! É foda-se! Eu no outro dia peguei ela ali! É mais pesado! Um gajo não está habituado a... Não está-se habituado! Não está-se habituado! Foda-se! Tu estás habituado a uma coisa! E sabes que é que é que é! Só por exemplo ele não tem confiança nenhuma na frente! E olha! Olha uma espanta! Olha o branquinho! O branquinho subiu! Cotento com aquela! Que ele também está habituado! Olha o outro! Olha o outro! Até não pegar para todo o outro! Mas ele vai subir! Vai vir! Pois está! Então já subiu o gajo! É só dar um minuto! Então dá-lhe um bocadinho de mais gajo! Não vai por ali não! Olha o vestido! Está com uma rua! Estou muito segredindo! Estou muito segredindo! Estou mudando a se fuder outra vez! Está com uma ideia a cabeça! Olha olha olha! Olha que é que é que é que é que está? Olha que é que está saindo! Fui! Estou muito esbrando! Olha! Imediatamente! Um casaco! Espera aí que é essa pedrita! Olha o destino! Ele está a arrancar-me por essa! Para aqui! O destino caiu! Olha o teu cunhado! Olha o destino caiu! Vamos a cair devagar! Foi! Foi em câmara lenta! Sabes que a pedra também está muito solta! Aqui a pedra solta para caralho! Vais ver o Branquinho subir à primeira! Eu já estou a subir! Olha o Marilho está a receber as tuções! Do destino! Já não te deixe vir mais! Foda-me a moto toda! Olha que a moto é nova! Só mais uma vez! Só mais uma vez! Vá lá! A pior é que agora nem o destino vai servir! Isto é que vai ser o caralho! Espera aí eu ponho-te já a trabalhar? Olha! E vai eu! Vê o outro bebê! Já tirou o casaco? Não tirou! Ele deu o casaco! Não sei! Ele ainda nem está! Ah já te fudeste! Chegou o Branquinho! Chegou o Branquinho! O Branquinho não sobe de ali só! Maranella logo é da gás! Pfff! Vim lá pegar! Vim lá pegar! Olha o Branquinho já sobe mais leveiro! E... Espera agora! Mas vai lá ali naquela primeira logo! Não! Onde é? Eu fui lá! Não! Não! Caralho! Que ainda é a moto a baixo! Vão o que? Já perdem a confiança! Pfff! Oh! Está a te dar amada, meu! Não! Não vais lá roubê-lo! Senão também te ficas para os tumbros! Merda! Olha aí! Olha aí o que é você! Olha aí o que é você! Ficas para os tumbros! Agora se eu não subo também vai ser uma bagulha no caralho! É! Merda pá! O que é que se faz aqui? Foi um cheirinho! Ele bebeu um cheirinho para o café! É! Que coisa é! O que é que é que é que é que é o carro? Olha! Está na esquerda... Calma! Ah! O que é que se está a passar contigo? Não treinar, não treinar. Estou a fazer o meu treininho. Estou a entrar muito maluco. Estou a pegar logo aqui. Eu ainda não apanhei bem na disto. Quer dizer, nunca andei nisto. Mas tu não faz o meu confusão porque eu nunca andei. Não deixas entrar na despida. Eu vou entrar mais devagar. Tem que estar com a força com a linha. É porque esta moto não é fácil. É. Não é? Viras melhor que uma daquelas. Que puta ou seja. Eu quero que esteja entrar em primeira. Vai 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 vai. Ela está com a força mais no pneu. O pneu está muito cheio atrás. Já esvaziou pa. Está a resbalar como o carai não pode ser. Não está a agarrar por dia. Eu vou fazer uma merda. Olha aqui o caminhado. É andar a volta da merda. Ó Jami. Ó Jami. Os peixes ali lançados e entrados. Ô Romeu queres ir lá naquela? Não dá? Sobe naquela? Ou se vai experimentar? Sobes? Não sei se sobe. Mas como é porquê? Não te habituas? Hã? Não te habituas? Tchau. Tchau.